No dia 15 de julho, a reitoria da UFSM convocou a comunidade para uma audiência no centro de convenções. Em debate, esteve os impactos dos decretos estabelecidos desde o início do ano pelo governo federal e que atingem diretamente as universidades públicas. O assunto vem sendo intensamente discutido, desde março deste ano, nas unidades de ensino e nos setores da reitoria. Na apresentação, o reitor Paulo Afonso Burman destacou o decreto número 9.725, que cortará 354 funções gratificadas, as FGs, de níveis 4 a 9, a partir de 1º de agosto, data em que o decreto entrará em vigor. A UFSM conta atualmente com 937 funções gratificadas e cargos de direção, que serão reduzidas para 583, o que representa a corte de 45% na estrutura atual. Já o decreto número 9.739 dispõe sobre as normas de concursos públicos e obriga as universidades a incluir no sistema de organização e inovação institucional do governo federal, o Ciorg, todas as estruturas administrativas. Outro decreto com impacto direto é de número 9.262, que extinguiu 30 cargos na UFSM e vedou a abertura de novo concurso público para repor 326 servidores técnico-administrativos em educação. Outra lei que altera a estrutura organizacional é a de número 12.667, que instituiu as funções comissionadas de coordenação de curso e estabeleceu uma nova relação entre as coordenações de curso e suas secretarias. A gestão explicou que esta lei impede que estruturas de secretaria estejam sob a chefia de coordenações de curso. Os decretos que atingem a universidade e que entram em vigor a partir de agosto estão sendo questionados por uma ação do Ministério Público, o que pode gerar futuras alterações. Diante deste cenário, a reitoria apresentou um modelo de adequações que poderá ser implementado após avaliação e votação no Conselho Universitário. O reitor enfatizou que as mudanças provém diretamente dos decretos e que demais alterações organizacionais discutidas no projeto de remodernização administrativa proposto pela atual gestão ainda serão retomadas para discussão no segundo semestre. Na audiência, a gestão também enfatizou que, com o bloqueio de recursos, a instituição deverá ter dinheiro para cumprir com seus empenhos apenas até setembro. Na avaliação da gestão e da comunidade, o cenário é preocupante para as universidades federais. Ainda nesta semana, o reitor vai à Brasília para uma série de reuniões com os ministérios que deverão apresentar novas propostas. Na avaliação dos presentes da audiência, essas pautas podem representar um ataque maior à autonomia das universidades.